E se eu te dissesse que o Ryder não era para ser um traidor? Existe uma teoria que o Ryder foi colocado de traidor pela Rockstar no final do jogo e eu posso mostrar para vocês o porquê ele não era para ser um traidor. Galera, fica até o final do vídeo que tá muito da hora, beleza? Na história do GTA San Andreas, Big Smokey Ryder, membros friéis a Grove Street, se vende para Crash, que é a organização do Tempene, que é um policial corrupto. E aqui acontece uma das histórias de traição e falsidade mais famosas dos mundos dos jogos, galera. Mas será que o Ryder era para estar envolvido nessa história de traição? Bem, galera, eu acho que não, tá? Mas a gente vai ver isso mais pra frente. Antes de começar o vídeo, galera, se você caiu de paraquedas aqui, eu peço que você se inscreva e deixe o like, tá? Estamos rumo a 3 mil inscritos, galera. Então fica até o final do vídeo que tá bem interessante, beleza? Prometo que você vai gostar. No começo do jogo, o Ryder não dá nenhum indício de traição, diferente do Big Smokey, que sempre deu aqueles indícios lá que o jogo mostra, né? No funeral da mãe do CJ, que é logo na primeira missão, ele tá escondido na cozinha com um taco de beisebol na mão, provavelmente tá esperando o Switch chegar, né? Você está ligado pra eliminá-lo. Ter mudado de região, né? Ele trocou de casa, ele foi pra região dos balas, tava trabalhando com o Tempene escondido, enfim, os indícios eram vários. Porém, o Ryder, pelo contrário do Big Smokey, sempre ajuda o CJ. Então, a gente vê na missão do Drive-Thru que o Big Smokey não quer atirar nos balas, porque ele está comendo. E o Ryder julga o Big Smokey, dá um sermão nele falando pra ele atirar. O Ryder também fica firme e forte morando na Grove Street, diferente do Big Smokey, que se muda pra casa lá do... casa que ele se muda lá, que é na região dos balas. Galera, o Ryder também ajuda o CJ a pegar armas para a Grove Street. Tem uma missão que eu esqueci o nome, que eles vão até a casa do velho lá, eles vão no Stealth e eles roubam as armas para eles. E depois tem uma missão que eles invadem o local do governo e rouba mais armas, galera. Então, tipo, ele está sempre ali ajudando o CJ, está sempre ajudando a Grove Street. Ele não dá nenhum indício que é um traidor, galera. É... só que se você prestar muita atenção, galera, olha que negócio cabuloso. Na missão Sabre Verde, que é onde o CJ descobre que ele se vendeu para a Crash, se você reparar bem na cena, sai da garagem os balas, o Ryder, o Big Smokey e o Tempene. Porém, o CJ só fala que o Big Smokey é o traidor. Ele até fica decepcionado com o Big Smokey, meio que não acreditando que ele tinha feito isso, mas ele ignora totalmente o Ryder, como se ele não estivesse ali. Se liga. Em nenhum momento ele cita o Ryder, era para ele ter citado alguma coisa sobre o Ryder nessa cena, estranho, né? Vai ficar mais estranho no decorrer do vídeo. Só com essas provas do começo, vemos que o personagem do Ryder não era para ser um traidor. Mas eu ainda vou explicar um pouco mais sobre isso. Depois dessa missão do Sabre Verde, o Ryder, galera, ele some completamente do jogo. O CJ não comenta nada sobre ele, tipo, é como se ele tivesse sido excluído do jogo. Nós não escutamos a voz dele, a não ser na parte que o CJ elimina ele. Que também tem um fato muito esquisito naquela missão que eu já vou mostrar. Galera, uma parada é que todas as vezes que o CJ comenta sobre a traição, ele só cita o Big Smokey e ele não comenta do Ryder. Tem uma hora que ele fala com o Cesar e a Kendall e ele só comenta do Big Smokey e ele não cita nada do Ryder. Mas, pô, o CJ na missão do Sabre Verde, ele claramente viu o Ryder junto com o Big Smokey. Só se ele for cego, né? Porque ele não comenta nada. Então, aí tá, aí você pode suspeitar, né? Por quê? Por que será que ele não comenta nada? Mais na frente eu vou comentar sobre isso, galera. A próxima vez que você vê o Ryder, o jogo, é em uma missão chamada Photo Opportunity. Que o CJ tira umas fotos do Ryder que estava indo buscar umas mercadorias junto com o grupo do Lux Indication, né? Ele estava indo... Eu não posso falar o nome aqui, mas é entorpecentes, galera. E é estranho que o Ryder não fala nada, né? Tipo, a missão é até meio que de longe, justamente pro... Provavelmente pro Ryder não falar nada. E depois disso, galera, depois dessa missão, ele só é visto na missão do Peer 69. Que já é a eliminação dele. Mas antes dele, né, falecer, ele cita a frase genérica. Presta atenção. Antes dele pular na água, ele fala uma frase bem genérica. Ian can't stop me. E a resposta dele, a pergunta do CJ, que era o porquê ele traiu a Grove Street, Ele fala, I am a The Fork Genius, que provavelmente são frases reaproveitadas do jogo, beleza? E outra coisa, ele morre sem nem ter nenhuma cutscene. Como que um personagem tão importante é eliminado sem nenhuma emoção, sem cutscene, sem frase, apenas diálogos genéricos? Pra vocês terem noção, galera, o T-Bone teve uma cutscene de eliminação, o Tempene também teve, o Big Smoke teve uma cutscene, Até o Pulesk teve cutscene. E o Ryder, que era um traidor considerado do CJ, o amigo de infância, não teve nenhuma cutscene. Pô, acho suspeito, hein, galera? A impressão que isso dá é que rolou alguma treta com o dublador do Ryder, Ou às vezes ele saiu de repente do projeto do jogo. E a Rockstar teve que improvisar isso, né? Eliminando ele do jogo de alguma forma. E até que eles improvisaram bem, como é essa ideia de colocar ele de traidor. Porque acho que com esses fatos do jogo, não era para o Ryder ser um traidor, galera. Acho que era pra ele ter uma história aí diferente, beleza? Só que provavelmente aconteceu o que aconteceu, né? Mesmo com essa teoria do Ryder, que ele é um traidor e tal, a história do jogo continua muito boa. E é sem dúvidas a melhor que eu já vi e já joguei. Galera, essa teoria eu peguei do canal do Gigaton, que é um canal que eu admiro muito, beleza? Então, algumas cenas eu peguei de lá, o roteiro mais ou menos eu peguei um pouco de lá, beleza? Claro que eu também já tinha percebido isso quando eu joguei, certo? É, mas é... peguei um pouco de lá, certo? Se você quiser olhar também a teoria do Gigaton, ele pegou do canal do Paladino, se não me engano. Então, se você gostou, galera, desse vídeo, beleza? Deixa o like, se inscreve aí, tamo junto. Fiz um vídeo mais resumido, um vídeo mais curto, porque o canal ultimamente não está pegando tantas visualizações. Então, eu não vou ficar me matando aqui pra fazer muitos vídeos. Eu vou fazer alguns vídeos todos os dias, mas com uma edição mais facilitada, beleza? Até o canal começar a engajar de vez, tranquilo? Então, fica aí um bom final de ano pra todo mundo. Semana que vem vai sair mais vídeos, tô saindo vídeo aqui quase todo dia, beleza? Então, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis!